Ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com O seu site de informação local Primeiramente eu gostaria de dizer que Mais uma vez Para quem não sabe estou reformando a esta casa E que para mim é um motivo de orgulho Participar dessas instituições Que são de pleno benefício Para a nossa população Então é uma honra mais uma vez estar aqui E como das vezes passada Ultimamente fiquei até junto aqui Tive uma mínima incoerência Nos meus discursos O mesmo discurso que eu tive em campanha O mesmo discurso que eu mantenho sempre aqui nesta casa Estou aqui para servir o povo imponente Estou aqui para fazer para o meu direito Daqueles que deram a oportunidade e aqui está Então tudo que tiver em benefício do povo Vindo e quaisquer que seja Poder executivo Estarei aqui pronto A se defender e aprovar Como também Me ter direito Me descontar daquilo que eu achar Aqui não é benefício do povo Então acima de tudo Está o povo O interesse do povo Então acima de tudo Então acima de tudo Obrigado.